Essa reportagem a gente iria apresentar nos primeiros dias da semana, mas em virtude dos ocorridos, obviamente que é um fato que chama a atenção. No ano passado, há um ano, uma tragédia que repercutiu em todo o Brasil, de um dos principais pontos turísticos aqui da nossa região, em Capitólio. Tragédia que terminou com mortes e agora há um esforço para garantir a segurança e o resgate a um dos mais bonitos e pontos turísticos atrativos aqui da nossa região. Tudo ia bem no dia 8 de janeiro de 2022, um sábado, até que aconteceu algo nunca antes visto em Capitólio. O bloco de 10 mil toneladas atingiu em cheio duas embarcações. Morreram 10 turistas e mais 27 ficaram feridos. Perdas humanas irreparáveis colocaram em xeque a segurança do destino turístico. Imediatamente foram abertas as investigações. O acesso ao cânion nas primeiras semanas após o desastre ficou restrito apenas à marinha e aos geólogos contratados para investigar o evento inédito. O inquérito foi concluído em março. Evento natural sem intervenção humana. A queda no número de visitantes chegou a 95% nas semanas pós-tragédia, segundo levantamentos da prefeitura. Os empresários do setor correram para avaliar ações que oferecessem mais segurança e mudassem a imagem que desabou junto com a rocha. Depois do dia 8 de janeiro, a gente teve um trabalho muito intenso para a gente executar um estudo lá do local. Conseguimos fazer aí, a gente diz que em tempo recorde, porque depois de 80 dias após o estudo, a gente conseguiu executar as determinações que foram feitas tanto pelo estudo geológico quanto pelo Ministério Público. E a partir daí começou um grande trabalho de envolvimento do empresário, envolvendo o poder público, envolvendo o SEBRAE, que muito nos ajudou. O governo do estado, que fez de tudo também, para estar ajudando não só a Capitólio, mas toda a nossa região do lado de Furnas. E a gente teve uma surpresa muito grata, que foi a participação em massa do empresário de turismo. Não só do setor náutico, mas também do pessoal do setor hoteleiro, do setor gastronômico. Em novembro de 2022, autoridades municipais e estaduais assinaram convênio para obras visando a estabilidade das rochas e ações de capacitação para a indústria do turismo. O valor alcança os 3 milhões de reais. Com os incentivos, a expectativa é de dias melhores em um dos maiores lagos artificiais do mundo. Houve uma participação e houve uma união muito grande. E a partir daí a gente desenvolveu esse trabalho de workshop, de treinamento, buscando essa profissionalização. E graças a Deus, hoje a gente consegue mostrar para o nosso turista que a gente trabalhou essa responsabilidade e essa segurança turística. Então, de novembro para cá, a gente conseguiu ter um aumento considerável da nossa demanda turística, da nossa procura.